O sistema Retina foi desenvolvido pelo Núcleo de Apoio Técnico, órgão auxiliar do Ministério Público do Acre. É uma ferramenta que armazena e gerencia informações relacionadas às organizações criminosas e seus membros. Com o Retina é possível realizar análises de correlações e vínculos entre pessoas, fatos e pessoas e fatos. Suas funcionalidades principais estão relacionadas às consultas por variáveis que constituem o banco de dados. Assim como a geração de relatórios descritivos analíticos e relatórios gerenciais gerados conforme a necessidade dos observadores. O sistema tem como principais objetivos possibilitar a integração de conhecimentos produzidos pelas instituições que atuam, direta e indiretamente, no combate ao crime organizado. Bem como de ser ferramenta de descompartimentação de informações importantes, que, em regra, são institucionalizadas e de uso exclusivo. Hoje, o Retina encontra-se integrado, via API, com o Banco de Dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre e com o sistema Pandora, desenvolvido pelo MP da Paraíba. No Sr. Tchau.